Do livro Piri Lampos, de Ricardo Gil Soeiro Não estarão os poetas cansados da literatura? Para que insistirem em versos roubados ao escuro quando a morte permanece soberana? Fingem acreditar numa beleza póstuma, pranto que é sempre impartilhável, sabendo que, no fundo, nada importa. Estão cansados os poetas, desertores do júbilo, partidários da carência. Recolhem-se como bichos de conta na mansidão de uma tristeza ferozmente resignada. Da janela entreaberta, mastigam palavras e contemplam pássaros que, sem crer, lhes entram para dentro dos poemas. Ninguém está a salvo do seu olhar usurpador e até a mim, bichinho intermitente, veem sem pesar, raptar o esplendor inútil de um mínimo clarão que não desiste. Não é que não me agrade ser outro por um dia, porventura diminuta lamparina, talvez até púrpura cabeça de um fósforo, quando este, repentinamente, pega fogo. Mas e eles? Como suportam existir à boleia das coisas que obliquamente acontecem sobre a terra, conversando com os mortos, enquanto a vida recogitam os seus fios de sombra? Não estarão cansados os poetas? Obrigado. 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 Obrigado.